Paz querido, seja bem-vindo ao canal, sou o Pastor Ranieri e hoje mais um quebra-gelo, uma dinâmica pra você levar na tua célula, no teu pequeno grupo, pra fazer crescer e multiplicar. Ó, semana passada quem fez a dinâmica aqui no canal foi a minha esposa, então se você ainda não assistiu, assista, vou deixar no final do vídeo um link pra você assistir a dinâmica da semana passada que foi muito top, beleza? Veja esse PDF que eu preparei pra vocês, com mais de 6 meses de dinâmica totalmente grátis, o primeiro link na descrição, clica ali, baixa e você já vai ter 6 meses de dinâmica, beleza? Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá passando aqui, deixa eu ver aqui embaixo, segue lá no Instagram, Ranieri Cardoso, faz essa dinâmica, me marca lá que eu compartilho nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, deixa o teu like e o teu comentário, querido, o teu like e o teu comentário ajuda o crescimento do canal pra que toda semana eu traga um conteúdo muito melhor aqui pra você. Então, me ajude, comenta aqui embaixo, dinâmica top, pastor, não sei o que e tal, comenta aí, tá bom? Então, vamos lá, Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Cara, que top! Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmão, olha só, às vezes você fala assim, Pastor, por que eu passo algumas dificuldades na minha vida? Por que eu enfrento algumas coisas? Nós vamos ver aqui nessa dinâmica. Ó, barbante, barbante, pode ser qualquer barbante aí que seja assim, visível, né? Eu vou usar aqui um marca-texto também e você vai entender. Olha só, imagina comigo, você começou a sua vida e de repente você teve algum problema. Eu vou usar aqui um nozinho aqui como um problema, tá bom? Ó, um probleminha. Que problema é esse, pastor? Talvez você se desentendeu com seus pais, com seus amigos, né? Opa, não deu nó. Você viveu algum momento difícil na tua história e você se envergonha hoje. Você fala assim, ah, mas eu me envergonho daquilo, né? Aquilo foi algo que manchou a minha vida, né? Manchou a minha história. Deixa eu manchar aqui, não sei se vai manchar. Manchando aqui, ó. Se você não tiver uma caneta que manche lá, você dá de ver? Consegue ver? Ficou? Não consegue ver, né? Consegue? Então, olha só. Imagina bem comigo aqui, né? É um nó no começo da tua história, é algo que você não gostaria que tivesse. Mas, enfim, você continua a viver. Você continua a andar. Essa linha aqui representa a sua vida. Você continua andando e, de repente, você viveu uma decepção na sua vida. Você foi traído, né? Ou você foi traída. Você se decepcionou com alguém que você amava. E, mais uma vez, né? Uma marca na tua história. Mais uma vez, parece assim que mancharam a tua vida. Parece que, mais uma vez, você queria apagar isso da tua história. E você se pergunta, por que eu tô vivendo isso? Ó, mais uma marca. Mas, você, de uma certa forma, passou por cima de tudo isso e continuou a viver. E, de repente, talvez você não queria viver algo na sua vida e você viveu mais uma vez. E você olha pra sua vida e você tá cheio de marcas, cheio de nó, cheio de ponto, todo enrolado. Sabe? Olha só. Mais uma marca. Você não tá com o seu caminho totalmente liso. Você não tá com o seu caminho totalmente, né? Tá cheio de marcas. Talvez você tá preso em pecado. Porque o pecado também prende, né? Talvez um vício. Talvez algo que você tenha vergonha de falar pros outros. Você tá ali. Mas, saiba que isso também mancha a tua história, ó. Isso também vai manchar a tua história. Tá vendo? Olha só. Aí, você olha pra sua vida e você já tá aqui. Você olha pra trás. Você fala, nossa, que tanta coisa que eu já vivi. Se eu pudesse apagar isso na minha vida, será que eu conseguiria? Aí, de repente, você encontra Jesus Cristo na sua vida. E aí, Jesus Cristo começa a fazer. Olha só. Ele começa a tirar aquele pecado, aquela coisa que você tem medo. Ele começa a desmanchar. Né? Vai vendo até o final. Não sai, não. Aí, de repente, você... Aquela decepção. Ó. Jesus Cristo arrancando aquela decepção. Aí, você foi traído. Aí, Jesus tirando aquela mágoa da traição. Aquela falta de perdão que você não conseguiu liberar pros seus pais. Ó. Jesus tirou. Aí, você fala, nossa, Jesus sarou minha vida. Jesus restaurou minha história. Jesus fez tudo. Aí, você consegue ver e perceber que ainda tem algumas... Aqueles nós foram tirados. Mas, ainda tem umas marcas, né? Olha só. Ainda tem algumas coisas que as pessoas observam. Aí, você fica com vergonha de expor isso na sua vida. Mas, deixa eu falar algo pra você aqui. E que isso sirva de testemunho pra muitos que estão se escondendo. Quantas coisas você já viveu na tua história? Quantas coisas Deus permitiu você viver? Luta, decepção, problemas. Jesus Cristo deu um jeito em tudo. Mas, você ainda tá com aquelas marcas ali aparecendo. Ainda tem algumas coisas que você queria esconder. Mas, é Cristo falando assim, ei. Exponha isso. Talvez, quantas pessoas vão ser curadas quando olhar pra aquelas marcas que você tinha, que uma vez eram coisas bem difíceis que você não conseguia viver, mas agora são apenas cicatrizes, não são mais feridas. Esse nó aqui representa feridas. Mas, agora Jesus já sarou as feridas. E o que tem quando sara uma ferida? Uma cicatriz. Então, expõe as tuas cicatrizes, porque as tuas cicatrizes são credenciais pra que outras pessoas sejam curadas. Amém? Jesus pode dar um jeito em tudo, mas ele não vai apagar aquilo que você viveu. Porque o que você viveu serve de testemunho pra que outras pessoas também sejam alcançadas e se convertam ao amor de Jesus. Amém? Bem simples, bem fácil. Acha um barbante lá, um marcatexto, um cordão, alguma coisa. Até um carvão consegue marcar, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você tem gostado, curtido esse canal, é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o teu like, o teu comentário, que é muito importante. Beijo, até semana que vem, pra mais uma dinâmica. E ó, em breve, lives aqui no canal. Deus abençoe.